Vai bem. Nem fechou do grupo. É? Cuidado. Vai, deixa eu ver a gente. Deixa pra gente ficar pra passar. Põe no braço. Na rede aí, um anúncio. Minus resolve. Põe nas forças. Deu. Tá ali em cima agora, quero cabelar latinha. Deixa eu puxar ela pra cá, passa lá pra trás da escada. Êê! Te beêêêz! Oi!